De novo com o João Teixeira, só agora vai chegando o Gustavo Nescau para dar o combate. João Teixeira, lançamento para o campo de ataque, lançamento forte demais e a bola vai sobrando aqui atrás com o goleiro Saulo. Alô, torcedor, na contato tem, gira o tempo e o placar do jogo. Os tribunais da bola. Passamos de 36 minutos e meio jogados deste primeiro tempo em Campinas. Estádio Brinco de Ouro da Princesa, no placar da contato tem. Ferroviária. Ferroviária tem zero. Oeste. Oeste também tem zero. E amanhã no encerramento da série a dois, onze e dez da manhã no Palma Travassos em Ribeirão Preto tem comercial e quinze de Piracicaba. Na contato tem, tudo em até dez vezes sem juros. Na contato tem, Rádio Cultura. Posto Martinez, aberto de domingo a domingo das seis da manhã às onze da noite. Rádio Cultura. E aí vem Ferroviária pelo lado direito com Caio Vitro tentou chutar pro gol. Gol. É da Ferroviária. É da Ferroviária. É da Ferroviária. É com o colorido Futura. É dele. Pra desencantar, Luiz Henrique, camisa número sete. A jogada que começou pelo lado direito. Ele dá o passe na ponta pra Tomás, ele devolve pertinho do bico da grande área. Pedalou, trouxe da perna esquerda, bateu no canto esquerdo do goleiro Iago, que se esticou todo. Acabou desviando, a bola foi morrer no fundo da rede. É gol da Ferroviária. É gol da Ferroviária. É gol da Ferroviária. É gol colorido Futura de Luiz Henrique. Agora com 38 minutos jogados nesse primeiro tempo. A Ferroviária tira o primeiro zero do placar em Campinas. E tá na frente. Zero pra equipe do Oeste. Um pra Ferroviária. Luiz Henrique, Luiz Henrique, Luiz Henrique. É da Ferroviária e dessa vez não deu para o goleiro Iago. E agora Iago. Pega a bola. Passa a bola. Bota a bola pra rolar. Bota a bola pra rolar. É, bota a bola pra rolar e vai dar nova saída da equipe do Oeste. Luiz Henrique marca o primeiro gol dele com a camisa da Ferroviária pra aquela. Pra passar a mão no corpo e pra tirar a zica. Luiz Henrique, é gol da Ferroviária, Marcos Chiochini. É, e sai zica também pra esse time da Ferroviária que não tava fazendo gols e não tava saindo à frente. E quando saía atrás tinha dificuldades. Vamos ver agora com a vantagem no placar se o time se sente mais relaxado. E, claro, o Oeste, entre aspas, jogando em casa, vai ter que se abrir pra tentar o empate. Então abre o placar, faz o seu primeiro gol com a camisa da Ferroviária Luiz Henrique.